E salve, salve tropa, lord não é pra os vídeos, hoje rapaziada, eu estou aqui mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de dando sorte de mobloia pro nosso canal E rapaziada, olha só o que chegou mano, exatamente, e como se já não bastasse ter chegado o remodelado daquele menino saropa de lá, que eu esqueci o nome mano Chegou também o remodelado do Eukarchara, olha isso daqui velho, na moral, o Daymarta ele está atualizando isso aqui com bastante frequência E surgiu outro aqui, outro aqui ó, Eukarchara Olha a amizadeira dele aí Suzana Beleza né Bom rapaziada, bora começar no showcase dele né Com a animação de andar Por que que isso me lembrou um Alan andando hein Me lembrou um Alan andando desse jeito, sei lá Eita moleque, estou bugando aqui Aí, buguei Ih, que é o Alan andando disso E essa daqui é a animação de correr do novo Eukarchara Olha mano, eu gostei, vamos ver que tem uma carcaça aqui na frente mano, vamos mostrar A animação de comer Isso aqui é a animação de comer Ixi mano, é quando ele deu um carcaça Calma aí carca, calma aí Eu só estou fazendo um choque esse aqui, de boa Olha lá, nossa mano Matou um Eukarchara ali velho Tem um Rex aqui, tem um mapa O Rex ficou mais forte do que mapa na real O Rex está mais forte do que mapa agora Enfim, essa aqui é a animação de EB Olha aí rapaziada O novo remodel aí que saiu mano Saiu ontem se eu não me engano O novo remodel aqui do Egipto Eu não sei mano, é alguma coisa aí Olha isso meu amigo Agora conteúdo para vocês não vai faltar mano Não vai faltar porque o cara está enchendo a minha cabeça de ideia E a minha preguiça está indo ao fim Que bom né Bom mano, essa daqui é a animação de ataque Uma mordidona Essa daqui é a animação de cintal Meio lerdo mas ok Oh Rex, oh Rex, oh Rex Não, 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 sai daqui Eu hein, eu não confio nesse Rex não Estou fora Enfim, essa daqui é a animação de dormir Mano, tinha um halo aqui camuflado velho Eu não vi ele, ele estava camuflado aqui Olha aí Onde ele aí Ele não fecha os olhos mano Olha aí, olha aí Meu Deus do céu Está tendo maior guerra ali Olha lá Bom rapaziada, bora lá para os sons dele né Esse aqui é o som de amizade Som de ameaça Olha mano, ele fez para parecer maior, tá ligado E esse é o ameaça 2 Bom, eu gostei E vamos lá para a animação de combate Que na real é só boca aberta mesmo É boca aberta Ó Ok né Bom rapaziada, bora lá para a skin dele Rapaziada, tem essa daqui Tem o costeiro Que eu estou agora costeiro Essa daqui E tem a planície Olha mano, é uma skin Meio branquinha, tá ligado? É branquinha É uma branquinha aqui Com os detalhes pretos na cauda Curti Tem os olhos dele também Tem esse negócio azul Ó Ok curti Mas o vídeo não acabou ainda Tem outro showcase Que eu ainda vou fazer aqui mano Bora lá fazer outro showcase Então Bom rapaziada Eu voltei aqui mano E eu estou aqui com O novo Egiptossauros Que saiu antes aí Do Eucarchari Rapaziada Bom mano Eu estou fazendo dois vídeos Só isso porque Ia dar trabalho demais Fazer vídeos separados Só o showcase desses dois Bom rapaziada Ele cresceu Tá Ele ficou maior do que Do que era antes E rapaziada Bora começar o showcase né A animação de andai Essa daqui é a animação de correr E logo em seguida A gente tem a animação de comer Beleza mano Bora lá Para a animação de beber Essa daqui é a animação de beber É bem lerdo Por sinal Mas ok Ó lá Ó lá Ah tá mano Pensei que o cara Escureceu Olha que beleza Enfim mano Bora mostrar a animação de ataque É um chute aí É um micro chute Olha aí Bom mano Bora para a animação aqui De sentar Bem lerdo por sinal Jesus amado Demora para sentar E E Essa daqui é a animação de dormir Olha lá Ele fica que nem o girafa Deitado assim mano Para dormir E o Alberto caiu no sono ali Caiu no sono É Comeu tanto que dormiu E sumiu Bom rapaziada Bora lá Para mostrar Os sons dele né Som de amizade E esse é o ameaço Ó um girafa Olha isso aí que da hora Lá vem o pinto antigo Olha lá Lá vem o pinto aonde Olha lá Estamos dando amizade Mano Dão amizade para o girafa né Olha lá o girafa Minha santa cai ele velho Enfim mano Esse aqui Pera aí Esse aqui É o som de Alarme né Alarme perigo né Mano Um operador aí Um apex Um caça Uma manada Isso aí Então tem alarme aqui Para alertar todo mundo E E Bom rapaziada Bora lá Para a skin dele né Essa daqui É da floresta né Que eu estou aqui Com a da floresta Não muda nada Se eu vir aqui Eu terá Não muda nada não E a gente tem a do rio Olha isso aqui rapaziada Uma skin bem mais vermelhinha Lembra aquela skin Lá do mapa Tá ligado A skin vermelha Ela lembra um pouco sim Que que esse nó Ô mano Olha Atacando Sai fora Sai fora galinha Você será a próxima Que vai ter remodel hein Se prepare Bom A gente tem os olhos Dele também Os olhos aqui Ó Luz ao verde Ó GG Bom Bom rapaziada O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado E me mandar um privado Eu falei Fui E até mais Até um outro dia Tchau Tchau